Bota 2 reais! Bota 2 reais! Acredita em mim! Acredita em mim! Se não pega esse aviãozinho aí, ó! Se não pega esse aviãozinho! Esse na frente, ó! Que nem da finaça! Estão ligando! Bom, sentem-o ai! Estão ligando! Certo! Olha só vai garrantando! Não é não? Não, não, não falou? Não, não... Não falou... Não, não, não falou... Não... Não falou que ele não quere! Não! Isso aí pessoal! É o que veio! Era o que viria? É o que veio que eu não queria. E nem mexeu. O que eu queria tá ali, pessoal. Agora não. Agora ele tá bom. Agora ele tá bom. Não sei. Agora ele tá bom. É, mas ela linda. Mas ela linda um trabalho. Eu não tenho. Não sei. Eu não sei. Eu não sei. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?